Música Crazy people, senhoras e senhores monstrim, monstrim alienígenas do planeta Terra Estamos dando continuidade a programação da Rádio StarSul FM no canal Youtube TV StarSul Aqui com o programa Paulo Sede Svairada que vai ao ar todos os sábados e domingos das 18h às 19h Na Rádio StarSul FM 87,5 E também temos este programa aqui no canal Youtube TV StarSul no bloco dos independentes, ok? Vamos em frente E se você não me assistir, eu vou a meia noite buscar a sua alma, seu nariz vai cair, suas mãos vão entortar Salve Crazy people, Deus salve o rock e alivia Hoje estou aqui no programa Paulo Sede Svairada TV StarSul, canal Youtube com a minha Lady Blues Tati Pacheco, eu fico verio, herético quando eu assisto um show com Tati Brincadeira, mas é verdade Boa noite Boa noite Tati Pacheco, Lady Blues Boa noite Tere-espectadores Boa noite Lambret Obrigada pela oportunidade Salve Crazy people, a Tati Pacheco ela tem uma trajetória musical que abrange com muitos, com trabalho com muitas bandas, diversos músicos, ela tem uma trajetória que hoje vamos conversar sobre isso, ok? Programa Paulo Sede Sede Svairada bloco dos independentes Tati Pacheco, Marco Lambert Ok, vamos lá Tati, como eu já te falei, boa noite Tati, eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre esse seu perfil, como que foi esse desenvolvimento dessa sua carreira musical, como você desenvolveu hoje essa gênese desse trabalho musical que você tem com grande personalidade e estilo próprio, fale um pouco sobre esse perfil de onde você é e como você começou. Ah, legal Ah, eu comecei há quatro anos atrás, né, com festas de aniversário, com amigos, né, então assim, o pessoal, poxa, você podia cantar e tal, nunca acreditei, falei, vamos lá então Aí fui convidada a tocar numa banda, se chama até um nome meio estranho assim, os The Rivers, que a banda era meio ruinzinha, sabe? E aí falei, bom, tá todo mundo começando, então... Né? Não, patenteou não Não, patenteou não Os The Rivers Aí falei, bom, tá todo mundo começando, então vamos lá, foi onde eu comecei, aí com algumas músicas assim, os clássicos mais conhecidos e aí foi passando, né? Subi nos degrauzinhos, aí foi com Espanta Cinderela, que era uma banda também de clássico rock e depois fizemos os valvulados com o nosso Leandro Panucci, que tá aqui com a gente, né? Foi uma banda sensacional, que tivemos muitos shows aí em 2017, 2016 também, né? E agora eu tô com meio que carreira solo, assim, né? Que bom! Eu tô fazendo alguns trabalhos com as ladies, ladies blues bands, que eu assim... O blues é uma coisa que eu queria tocar, que eu queria cantar bastante, é um puta sonsaço, eu acho que cai bem na minha voz, assim, minha voz contra alto, grave, que é a última do vocal feminino Então, eu falei, vamos nessa experiência aí, e com o autoral agora, com o pessoal do Amargo Malti, eu tô fazendo também esse trabalho com eles E uns paralelos, como eu já gravei com uma banda Baranga, com o Paulão Tomaz, né? Com o Xande, com o Deca, com o pessoal aí mais conhecido aí, o Paulão dos Centurions, né? Então, fizemos uns trabalhos legais aí com eles aí E outras bandas também, né? O pessoal prefere, assim, um free, ah, Tati, vamos fazer um free, vamos fazer, é isso aí Legal! Inclusive, né, eu tô com um roteiro seu, começou com quatro anos, né? A cantar, né? Certo, quatro anos E você citou aí a banda Valvulados, também citou o Malti, né? Amargo Malti Que é esta banda atual É atual com as Ladies Blues Band E a Ladies Blues Band hoje, né? Hoje, né? E você daqui de São Paulo é da onde? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, aqui da Zona Sul, né? Eu nasci aqui, praticamente, na área da Joaniza, para aqueles lados ali, é, Interlagos, é, onde eu nasci praticamente Estamos aqui no estúdio, pipom, nesta caverna, nesta dimensão Harold King, guitarrista, está filmando o make-off Não derruba a minha câmera, Harold, olha aí E estamos aqui com o Djalma Chaves, presidente e diretor da Rádio Star Sul Estamos aqui com o Paulo, outro músico que acompanha Fala seu sobrenome, aí, Paulo Miranda Paulo Miranda E estamos aqui agora, que vai tocar um violão, fazer a live com a Tati Pacheco Leandro Panucci Leandro Panucci Eu já tive o prazer de entrevistar o Valvulados, né? Leandro Panucci já estava junto, então hoje estamos nos revendo E pra mim é um prazer estar com a Tati hoje aqui também Porque o tempo não para, ele chuta a nossa bunda até a morte, pipom E a Tati não para não, ela que está chutando a bunda do tempo E sai da frente, quem não ajuda não atrapalha Então ela hoje está com a Lady Blues e o Amargo Malte E foi uma das vocalistas que o Valvulado brilhou com esta Lady Blues nas vozes Eu tive o prazer de ver no show Muito bom Muito bom, né? Beleza, então fale um pouco também, né? Falamos sobre a banda, sua formação A sua região onde você mora Fala um pouco sobre sua biografia rapidamente aqui, né? Fala um pouco sobre suas influências musicais, assim O que te influenciou desde os quatro anos de idade, né? De música, né? Teu pai e tua mãe foram obrigados a ouvir você desenvolver as vozes Exatamente Então, é assim, as influências musicais que eu tenho De princípio, assim, é o David Coverdale, né? Do Whitesnake É uma voz, assim, que eu acho absurdamente maravilhosa E o David Coverdale, inclusive, né? Crazy people! Pensaram que ele ia ficar no anonimato depois que saiu do Purple? Que nada! O Whitesnake brilhou e brilha até hoje Exatamente Então, assim, foi bem a minha influência Onde eu, por eu começar mesmo A cantar mesmo, foi com ele, né? E, assim, vem outras A Rita Franklin É, Eta James É, Bibi King Os mais jovens agora que tem a Joss Stones Uma puta cantora inglesa Maravilhosa Betty Hurt Bom na massa Então, são as minhas influências Bem atuais agora, assim, né? Pro meu lado blues, né? Muito bom Inclusive, esse people que ela citou Aí eu tive a oportunidade também Já de assistir e ver, né? Alguns deles em vídeo, né? E a maioria em vídeo E é uma influência jazzística com blues Que são elementos que fazem um fusion Que ninguém percebe Mas não deixa as raízes do blues de jeito nenhum Exato E você é autodidata Ou você... Como é que você gosta de desenvolver o seu trabalho? Como é que você gosta de ensaiar ele? É, então É, como eu te falei Seu desenvolvimento musical, né? É, como eu te falei, assim Tudo começou em reuniões de amigos, né? E todo mundo falava Ah, esse seu timbre meio... Meio mais grave, né? É bonito, tal Você deveria cantar Então, aí foi onde eu comecei Hoje, atualmente, eu tenho uma aula Com uma grande professora Chamada Cristina Campos Que ela é uma professora, assim, Fantástica de canto popular Né? Então, meu Tá fazendo total diferença Me dando cara de falar Tati, eu só tenho só que te lapidar, assim Cantar é... Já tá no seu sangue Então, eu só vou te dar uma moldada Só pulir o diamante Só pulir É isso aí Aí eu tô nessa daí Pra poder desenvolver, né? Quem sabe ser um crôner Right, man Fiquem na sintonia Se não, eu vou buscar você A sua mãe As primas As suas tias, ok? Né? Vamos lá, monstrinho e monstrinha, né? E é melhor morrer de pé E ouvir no joelho de porco Vamos em frente Ô, Tati Depois dessa... Depois dessa sua explanação Sobre toda essa trajetória e perfil Vamos a uma live? Opa! Demorou Leandro Panucci no violão aqui, viu? Vamos um blues? Dá esse monstrinho aqui no violão Bora, Sweet Home Qual que vai ser? A gente vai fazer um blues agora Sweet Home Chicago Right, Tati Pacheco, Marco Lambert E Leandro Panucci juntos aqui Come on Baby, don't you wanna go Come on Baby, don't you wanna go Baby, don't you wanna go Back in the stream Oh, play Sweet Home Chicago All night long All night long Back in the stream Oh, play Sweet Home Chicago Yeah Isso aí Tati Pacheco Blues Girl E Leandro Panucci nos violões Além de blues Blues Girl Depois dessa live aí Fale um pouco sobre Bandas que você tocou E shows Como é que é essa trajetória sua? Como você se relaciona Com os bares Como você se relaciona com os bares Os locais que você toca E os músicos Fale um pouco sobre os músicos Que você tocou e toca E sobre os bares As bandas Como é que é isso? Ah, legal Com essa minha influência Assim, de cantar Ter bandas, né? As redes sociais ajudam Bastante, né? Que a gente divulga Nossos trabalhos Assim, com o pessoal E acaba conhecendo Tanto os músicos Quanto os bares, né? Então o pessoal Acaba entrando em contato Com a gente Até mesmo Até mesmo Porque nós fazemos Um som diferenciado Que seria o tributo A Watt Snake, né? Uma voz feminina Então Era Bem assim Uma novidade Para o pessoal Dos bares Para os amigos, né? A curiosidade De ver Como que funciona A mulher cantando Na voz do David Comerdeio Inclusive você Tocou num ponto Muito bacana Muito interessante Que mostra o seu talento, né? Dessa gênese musical Que você desenvolve É cantar a cover dele Na voz feminina É, não é fácil, cara É uma Mega difícil Não é fácil Porque o cara Tem um grave Tem um agudo Ele faz qualquer coisa Entendeu? Então, assim Por eu ser um contralto Para chegar no agudo É É um pouco difícil Mas Rola Chega Fica Fica legal Parece que não vai chegar Parece que não vai chegar Mas chega É É É meio que louco Assim É meio que coisa de alma mesmo Meio de sentimento musical até Né? Que você coloca Dentro da música Que às vezes eu penso Puta, não vou chegar Mas chega 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 e fica legal Bacana Os bares Os bares que você já tocou Assim Tem alguma curiosidade De algum bar Os bares que você passou A banda tocou Tem alguma curiosidade Que você possa contar Para a gente O que que Num show Quando você vai tocar O que para você É importante Quando você está no palco E olha para a cara Do people Meu O que é importante Para mim É olhar Todas aquelas pessoas Admirando o seu trabalho Faz com que assim Eu cresço mais Eu falo Poxa Está todo mundo aqui Depois de um dia de trabalho De alguns problemas Pessoais E está todo mundo aqui Tipo Esperando um momento É Um momento feliz Que a música É feliz A música É É algo muito positivo Para qualquer pessoa A música Ela transcende Toda Toda Essa Essa nossa vida Rotineira Exato Você sai Totalmente dela Exato Então quando eu olho Vejo todo mundo ali Putz Estou esperando A Tati Pacheco Cantar Cara Meus olhos brilham Eu me emociono Com as pessoas ali Então assim Eu acabo até um pouco Saindo meio que fora De mim pessoal É E vivenciando aquilo Que elas também estão sentindo Que é a emoção Transforma É E a relação E ensaio Como é que Rola isso Mas fala mesmo aí A vontade Quando você chega Para ensaiar Como é que é Você também Dá os seus Você dá as suas Como se diz Seus esporros Na banda Nos músicos Ou é os músicos Que querem que você Cante aquilo que eles querem Como é que é Não É algo super tranquilo Assim Em relação aos ensaios Né É aquele lance De sintonia Né Sim A sintonia É uma coisa muito importante Para uma banda Né Porque você vai conviver Ali com o pessoal Que está tocando Né Então assim É aquele negócio Deu a liga Então vamos embora Né Lógico que rolam Os momentos Pô meu Você tocou essa parte Errado Pô Sal fora do tom Pô Tati Que que é isso Errou a letra Errou a música Errou É O repertório Às vezes até esquecemos As músicas Trocamos Poxa mas não é essa Que a gente ia tocar É outra música Mas é uma coisa assim Saudável Entendeu Uma coisa Legal entre a gente E os músicos Né Que eu acho que é 90% Sim Precisa ser legal Entre os músicos Para que role Um trabalho É Sensacional Entendeu O que você falou Realmente É Tem sentido e fundamento Porque hoje No Brasil Não é mais só na Europa E na América do Norte Hoje no Brasil Tem músicos excelentíssimos Que leem partitura De ponta cabeça Pega música clássica E faz arranjos De solos Em heavy metal Mas se não existe Essa sintonia Também está cheio De músicos Que tem formação musical Sozinho Dentro de casa E não consegue ter Bandas para tocar Por quê Porque não tem Essa sintonia De viver junto Essa emoção Que você falou Daí o cara vai Num show Ver um cara De dois, três, quatro E fala O cara é grosso Mas o cara está tocando Há dez anos nos palcos É grosso Então por quê Porque além da pedagogia Do estudo musical Requer isso Depois junto com a banda Que você falou Emoção Sintonia Amor Gostar do negócio Emocionar com o que faz Né Então é legal Você falar isso Por isso que eu puxei Um pouco esse lado Da coisa Da intimidade Sua dentro Das bandas E quais os bares Que você tocou Né As casas que você tocou Que te agradou E que você passou Que marcou momentos bons Fala um pouco sobre A trajetória agora De bares Casas Teatros Centros culturais Praças Por onde você passou Legal Assim A gente tinha Praticamente um lugar Fixo pra tocar Muito bacana Que é o Tchê Café Né Que nós fazemos Uma vez por mês Lá É um lugar assim Puta familiar É um lugar muito legal É de estar Tanto com a sua família Quanto Eu estive lá O Tchê Café Na Washington Luiz Exato Ali na Washington Luiz É um lugar Bacana Com assim Cervejas bacanas Também O Santa Sede É um lugar muito legal Tchê Café Santa Sede Que fica na Zona Norte É É Pessoal muito acolhedor Com a gente O Vapor Garagem Que fica aqui mesmo Na Catarina Avenida Santa Catarina Né É O Ricardo lá Sempre É Elogiou nosso trabalho É Sempre Procurando a gente Pra poder tocar lá Entendeu Então Um lugar Super bacana Fora as feiras Né Que a gente fazia Na Pompeia Que é o Reduto do Rock Né Fizemos muita feira Né Inclusive Eu vou fazer Esse mês novamente A feira lá da Pompeia Com o Autoral A gente vai fazer lá Com a Margo Malte E E é sempre bom Porque Sempre aparece pessoas Né Interessadas nesse meio De feira De Até mesmo dos bares Né Isso é super bacana Legal O Né Esses bares E tudo Eu tive o prazer De ver no vapor Né A Tati Pacheco Cantando com os Valbulados Meu abraço A Dimas Anneli Seu monstrinho Você pra mim É o Hulk Da bateria Eu nunca vi uma pegada De bumbo Chimbal Igual tem o Dimas Desde a época Que eu persegui O Made in Brasil Meus abraços Oswaldo Vecchione E a Dimas Anneli Meu abraço Dimas O E Nesse 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 período De bares Que você fez E tudo Fale É Teve esse período Cover E daí O trabalho Autoral A proposta Tá fundamentada Em que estilo Em que linguagem O autoral Que você está Fazendo Então A gente fazendo isso Com o Amargo Malte Esse trabalho Autoral Eles tem umas influências Assim Até mesmo Do Made in Brasil Golpe de Estado Eles tem essa Uma pegadinha Assim Meio baseada nisso Mas Agora Temos umas músicas Inéditas Que eles querem Meio que se basear A mim mesmo Ao meu próprio estilo Que bom Então Assim Eles me passaram Algumas Três Quatro músicas Que eles nunca cantaram Nunca tocar Para que eu Coloque O meu estilo Dentro dessa Dessa letra Dessa harmonia Que eles fizeram Então tá ficando Muito legal Tá ficando assim O meu jeito Minha pegada Entendeu Isso é importante Porque a partir daí Vai sair Uma proposta Com personalidade E originalidade Dentro da Do mercado Do rock Paulistano E quando você Fica famosa Não esquece de mim Senão a minha noite Irei buscar a sua alma Pode deixar a Lambert Que jamais eu esqueci Vamos aproveitar Falamos de música autoral Será que Não está no roteiro Crazy people Monstro e monstrinha Garota e garota Pediu uma música autoral Pode ser Ixi autoral Olha eu falei Que eu ia pegar ela De surpresa Mas vai ser então Para a próxima entrevista Esse vai ficar Para a próxima Vamos ouvir mais uma live Aqui então Com Leandro Panucci Está aqui ao lado De Tati Pacheco Vamos rir agora Diga aí Tati Qual que é a canção A gente vai fazer Uma do What Snake Rio or Go Again Alright Que é o meu ídolo A minha primeira influência Isso aí Ok Vamos lá Tati Pacheco E Leandro Panucci Nos violões Paulo Cedis Vairada Marco Lambert I don't know Where I'm going Oh yeah But I sure know Where I'm begging Running on the promises Very something yesterday Where I'm making my mind I can't waste In no more trying To keep searching For a lancer Never search far What I'm looking for We're low We're low We'll pray We'll be strange We'll carry on Cause I know What I'm mean To walk along With love We'll see the dream Here I go We'll get on my own Going down Going down The only road I never know Like a drift There always But to walk along Where I'm made on my mind I can't waste I can't waste you No more trying Just another hurting And nearer Cause me Where I'm not loving In the shadow I've got to hold on Where I'm less than my day Cause I know No more wanting me To walk along With love We'll see the dream Here I go We'll get on my own Going down The only road I never know Like a drift There always But to walk along But I'm made on my mind I can't waste No more trying But here I go again 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 Salve crazy people Tati Pacheco, a Lady Blues Hoje aqui no programa Paulo e Sede Esvairada Rock, Blue, Jazz e Independentes Que vai ao ar todos os sábados e domingos Pela Rádio Star Sul FM 87,5 E aqui estamos hoje No canal YouTube TV Star Sul Ok? Junto com o meu presidente Da Rádio Star Sul E diretor Djalma Chaves E aqui acompanhando A filmagem Haroldo de Souza No making of Paulo Miranda Músico E também Leandro Panucci No violão Salve crazy people E também temos O apoio cultural Do CHS Estúdio Audiovisual Reinaldo Duarte RD Lutieria HS Haroldo Souza Moto Speed Entregas a domicílios Banca Casa Palma E Cultura Racional Salve crazy people E a escola Ópera de Música Da minha amiga E do meu brother Juliago E o Renan Badesa E meu salve A Ivan Freire Do Zero Hora Opa Merchan Meu brother da infância Nós já quebramos vidraça juntos E violão na cabeça um do outro Na época que eu tinha o Fissura O Fissura Mas conhece O Fissura é muito gostoso Essa banda Eu já ouvi Muito legal Eu vou dar Você vai retomar aí Eu vou dar um CD pra ela Já que ela está com trabalho atoral Vou aproveitar aqui Que já vai Tira da gaveta Que está lá desde os anos 90 Aguardando Salve crazy people O melhor é morrer de pé e ouvindo gelo de porco Vamos em frente Ah e um aviso O Ministério da Saúde avisa Viver sem dinheiro faz mal pra saúde Ah lógico Obviamente Vamos lá Ô Tati Que bacana Toda essa trajetória sua Tem já Velho Um grande significado Dentro do trabalho do rock paulistano E também num circuito que está se expandindo Eu falo isso porque a gente acompanha no Facebook E também músicos que vem aqui Então há uma Há uma Há uma Expansão Musical E de mídia do trabalho de Tati Pacheco E hoje nessa expansão A Rádio StarSul FM O programa Paulisté Desvairada E a TV StarSul O canal YouTube faz parte disso Fale um pouco assim do que você espera É O que que você desenvolve Dentro dessa caminhada Junto com esses músicos que você acompanha O que que você pretende Além do que já está estabelecido hoje Mais a frente Olha Lambert É Assim É A gente está fazendo um Puta trabalho né Assim Quando eu entro para fazer um trabalho É sério né Então por exemplo Com as ladies Com o autoral Sim Cite a Lady Blues inclusive Exatamente Por isso que eu puxei o assunto Exato Então assim É O rock está meio caído né Então o que a gente está fazendo Tentando com que tudo isso cresça Então Quanto mais trabalhos eu fizer É É o benefício para o rock Entendeu? Com mais conhecimento Mais divulgação Com mais É É Enfase, no rock, isso vai crescer. Eu, assim, eu tenho fé nisso, entendeu? Que vai rolar e que vai embora. Mas com o meu trabalho, assim, bem elaborado, bem feito. Porque não adianta também eu chegar, fazer qualquer coisa, vou cantar em qualquer banda, vou fazer uma bandinha de garagem. Não, não vai passar disso. E nessa expansão dentro do seu trabalho musical, como citamos aqui, não deixamos de fora essa expansão? Por isso que citamos bandas, músicos, amizade, bares, que ela citou nome de donos de casas que ela passou. Porque a gente faz daqui também uma reverência a todas essas pessoas que ajudam. Exato. E dentro dessa expansão, quais os cuidados que você está tendo? Como você falou, não vai cantar em qualquer lugar, nem com qualquer um. Não é uma questão de você estar diferenciando nada, mas é uma questão de você estar planejando isso, né? E o que você prepara para você dentro disso? Como você se cuida? Então, voltando um pouquinho no assunto passado... Isso, vamos lá. Assim, Lambert, não estou desmerecendo as bandas de garagem, não. O trabalho que eu estou fazendo não é para mim, é para todos. Todos os roqueiros mesmo, entendeu? Então, tipo assim, se é para expandir, então vamos crescer para todo mundo. Não é só para Tati Pacheco. É para todos os meus amigos roqueiros que também estão nessa luta de fazer com que o rock cresça. Como era, entendeu? Então, esses são os cuidados que eu tenho. Então, por exemplo, se eu dei um passo, eu vou continuar subindo, não vou continuar retrocedendo, né? Até mesmo porque eu preciso, eu quero que todo mundo... Eu quero que o rock cresça, não só eu, a Tati Pacheco. É o rock em geral, entendeu? Tanto a autoral, quanto o cover, quanto as releituras, entendeu? O blues é no geral. Então, não sou eu. Não é só para mim. É para todo mundo, entendeu? Legal. Isso mostra que você está... A gente faz as nossas perguntas meio temáticas para ver o foco, né? E você está muito bem focada dentro dessa sua trajetória. Exato. Salve, Crazy People! Olha aí, o Leandro Panucci aqui, terrorista, tentando derrubar o meu programa. Tudo. Só que ele vai continuar tocando aqui, tá bom? Passou pelas câmeras. É como eu digo, Crazy People, no rádio, na televisão, depois da morte, em outra dimensão. Não estamos aqui engessando nada. Aqui no Paulissé Desvairada, velho, se cair do céu é disco voador ou algum pombo cagou. Ô, brincadeira. Ó, People, acabou de entrar aqui no estúdio do Paulissé Desvairada? Dois brothers meus que trabalhamos juntos aqui na Rádio Estarço FM, do Halloween Night Show. Rodrigo Stanley e Paulo Ramone, dois exíminos músicos, né? Que têm talentosos e também estão com o trabalho do Halloween Night Show. Esses dois caras entraram agora. Ô, Rodrigo, Paulo, para de se beijar na boca aí. Não perda. Não perda. Mentira minha. E o Rodrigo tem um trabalho admirável com Live to Kiss. Faz um cover do Kiss que eu ainda estou para ir ver. Olha aqui, ó, o Paulo Ramone levando a Tati Pacheco para o mau caminho na frente das câmeras. Pois é. E o Rodrigo Stanley aqui, ó, quase que eu pego dele também. Ó, e é o seguinte, o dia que eu tiver problema com a polícia, o dia que eu tiver problema, eu já tenho meu advogado. Meu advogado é o guitarrista do Kiss, é o Paul Stanley. Isso aí, isso aí. O Rodrigo Stanley. Vou fazer uma revelação aqui junto com o Tati Pacheco, né? Além de serem músicos talentosíssimos, né? O Rodrigo Stanley, né? O Rodrigo Soares e o Paulo Ramone, meus brothers. O Rodrigo Stanley, people! Aquele cara que você vê lá de pôr Stanley no palco, advogado e professor de Direito em Universidade. Olha aí, viu? Tá vendo? Você pensa que roqueiro é tudo abestado? Não é não. Chupa! Pra afinar. Hashtag chupa. Bem, não ia deixar de fazer o registro aqui junto comigo, Rodrigo Stanley do Live 2 Quiz e Paulo Ramone. O é, meus brothers, chegou agora aqui no estúdio. E dando continuidade aqui, vamos fazer mais uma live com o Tati Pacheco. Eu não vou deixar essa minha Lady Blue sair daqui sem eu gravar uma biografia com ela. Pode passar, olha aqui, passou de novo esse alienígena na frente da câmera, esse monstrinho. O filé de louva a Deus. Grande músico também e guitarrista, o que você vai cantar pra nós aí, Tati? Qual é a canção? A gente vai fazer aí mais uma do meu... Sou guru? Do meu guru. Tati Pacheco, pepou. A primeira voz feminina do rock paulistano que canta a cover dele. Porque nós não vimos até hoje uma cantora feminina cantar a cover dele. Eu vi. O Paulo Ramone, eu já ia jogar a lata de cerveja na cabeça do Paulo Ramone. O cover dele. Ele faz o que ele viu, ele viu só Tati Pacheco. Tati Pacheco com vocês, numa live. Fala o nome da canção, Tati. Vamos fazer agora a Easy's Love, né? Que é pra mulherada apaixonada aí, que curte. Em português significa que é o amor. É o amor, né? É o amor. Eu mesmo com a idade que eu tô, minha religião... Eu vivo amando, então vamos lá. E eu com a idade que eu tô, Tati, minha religião só permite gostar de mulher e dinheiro. Não é a minha também. De homem e dinheiro. Vamos lá, Tati Pacheco cantando It's Love, hein? De David Coverdale no violão Leandro Panotti. Vamos lá, Crazy People. Tati Pacheco. Shoulda known better that a lady gone low Steps on this can make it on my own Steps on the sleeping night Carousin' my game Fight, I'll never see you again Fitness part my time Wait a come and hold I can't tell, tell me, baby I need you to bear my side, don't tell me it's all right Cause I know where I can't take anymore Is this love that I'm feeling? This must be love, but out in searching for Is this love? Oh, am I dreaming? Is my beloved? God has really got a hold on me Hold on me Can't stop the feeling, better with before But your mind found the key to open the door Can't feel the love for you, gonna start day by day Could I ask you when I see you again So I can hold you around my heart Is this love that I'm feeling? Is this love, but out in searching for Is this love? Oh, am I dreaming? Is this love, but out in searching for Is this love? Oh, am I dreaming? Is this love, but out in searching for God has really got a hold on me Hold on me Tati Pacheco nos presenteando com David Coverdale A primeira, talvez surjam outras, mas não tem registro Crazy People, animalzinho, animalzinha De uma voz feminina cantando David Coverdale A nossa Lady Blues Right, man? Tati, estamos chegando ao final aqui do nosso Crazy Time Pra você ver como... Pra você ver que mulher bonita e talentosa atrai multidões Chegou um monte aqui É, apareceu um monte aí atrás, tá cheio, hein? Rodrigo Stanley do Live de Quiz Live de Quiz Do cover do Quiz E Paulo Ramone Que toca contrabaixo junto com O trabalho solo de Paul Stanley De Rodrigo Soares Bem Tati Deixa aí seu recado aqui pra Rádio Star Sul Fima 87,5 E também pra o canal Youtube TV Star Sul Nas suas despedidas e que voltará Opa, vamos voltar Outras vezes E Dimas Zanelli tá convidado, hein Monstrinho, te aguardo Depois eu entro em contato E vamos lá Tati, esteja à vontade pra deixar o seu Recado O seu mensagem Geral É isso aí galera Dia 21 de outubro eu estarei com O Amargo Malte Na Feira da Pompeia É uma feira Que não é mais de inverno, agora é de primavera Graças a Deus Que o frio acabou E assim Temos uma Vamos fazer uma agenda ainda com as ladies Vou tá passando aí pro Lambert Pra ele tá dando uma divulgada pra nós Com certeza Né Fizemos um show Em agosto Fizemos uma abertura pro Ira Lá em Jundiaí Com as ladies Foi bacana Super show E o instrumental também Que teve no Por Banco do Brasil Aí no Vila Lobos Estamos esperando aí O convite mais uma vez Aí do pessoal de Jundiaí O pessoal aí do Banco do Brasil Pra tá fazendo Esse especial aí das ladies Muito legal Fale o nome das garotas da Lady Blues Deixa um salve pra elas aí Quero mandar um beijão Opa Quero mandar um beijão pra Célia Carvalho Que é a baixista da banda Ela é líder Pra Duda Lopes Uma pianista fantástica Gabriela Gonzalez A guitarrista Né Nossa Uma guitarrista fantástica mesmo E E a nossa Fantástica Baterista Né Que é a Campache Menina fantástica Professora aí de bateria Ela é sensacional De bateria e piano também Ela é fera Isso aí Também quero mandar um abraço Não é pro meu pai Pra minha mãe Pra você não Pro nosso amigo Pro nosso amigo Testa O Sérgio Magalhães Nosso baixista aí Que vira e mexe Tá fazendo um ensaio comigo E aqui tô na satisfação De estar com o meu Brother Leandro Outro canhoto Leandro Panucci Né Um abração aí pro Rui Rui Três Rios Fábio Holanda Do Amargo Malte Né O Fernando Jensen É isso aí É Você tá O culpado por ele Ele é o culpado Mas é isso aí E pra todos os meus amigos aí Que me acompanham Que me seguem O pessoal das redes sociais Eu quero agradecer também Mandar aquele abraço Aquele beijo Pra todo mundo Né De coração Isso aí Isso aí Isso aí Lambert Pra você também Obrigado Pra você também Crazy people Crazy people Você não ganha beijo não Leandro Lando pra noite Ganha um sal e crazy people A nossa parte pode ser em cerveja Ok Salve crazy people Monstrinho Monstrinho Alienígenas Planetas Terra Brasil São Paulo Capitão Na Rádio Star Sul FM 87,5 E na canal Youtube TV Star Sul Vamos se despedindo aqui De Tati Pacheco E eu agradeço A presença dela Nessa entrevista Nesse documentário Estamos fazendo uma biografia De vida juntos Aqui Com toda essa galera E no violão Leandro Panucci No making of O guitarrista Harold Souza Harold Souza Paulo Miranda Outro músico Que acompanha Também Tati Pacheco O Rodrigo Soares O Rodrigo Meu brother Do Live Tiquis Paulo Ramoni Baixista Que acompanha O Rodrigo No trabalho solo De Paul Stanley E o meu guru Meu guru Djalma Chaves Presidente da Rádio Star Sul FM Diretor de estúdio Ele já está Separando uma faca Para me jogar Não joga não Já estou encerrando o programa People Djalma Vou falar com o meu diretor Eu posso já fazer O encerramento Com uma música de fundo Hoje eu não vou botar Uma música minha Do Fissura não Eu vou encerrar Com um fundo musical Do Leandro Panucci Pode ser Tati Pacheco Pode E eu vou fazer Eu vou fazer Na divulgação Dos créditos finais Com você junto Na sua voz Você me presenteia É Com certeza Tati Pacheco Agradeço muito A tua presença Tati Pacheco Leandro Panucci Eu que agradeço A Rádio Star Sul A gente está Satisfação imensa De estar aqui com você Isso aí Uhul O programa Paulo Sérgio A Chaves Fala Você chamou duas vezes Do final Agradeço Planeta Terra Encarnados E desencarnados Marco Lambert Agradece A todos vocês Ouvinte Paulo Sérgio Vai nada Obrigado Crazy People Back in the stream On play